Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, fizemos esse gesto simbólico de carinho e de admiração. Estas flores representam nossa gratidão pela sua contribuição única, seja como amiga, mãe, profissional, fonte de beleza e inspiração para todos nós. Meu cordial abraço e reconhecimento a todas as mulheres salenses. Vocês são verdadeiramente especiais. Nossa homenagem às mulheres salenses. Quer dizer que essa rosa que a gente está aqui entregando a vocês não só representa a rosa, mas uma homenagem justa, sincera e carinhosa a todas as mulheres salenses. Parabéns às mulheres salenses.